As pessoas vão me criticar nos comentários, tem muita gente falando bosta, mas é fácil julgar quando não somos nós que estamos ali passando vontade, tendo desejo, sonhando em ter experiência. Além de ser um jogo caro, hoje custa mais de 80 reais, o CS também é um jogo consideravelmente pesado. Muitas pessoas que inclusive assistem os meus vídeos não conseguem rodar o CSGO no computador que tem. O CS Source, além de muito mais barato, custa apenas 20 reais, é consideravelmente mais leve. Porém ele é totalmente diferente do CSGO, não tem skins, o design do jogo é totalmente diferente, os comandos em partes são diferentes. E o que eu vou estar mostrando para vocês hoje é um mod que transforma o seu CS Source no CSGO, já com skins lindas e extremamente raras, caras e desejadas no CSGO, como a M9 Safira e a Pandora. Vamos me criticar por estar gravando esse vídeo, afinal eu, o Rian, o Cachocon337, que tem mais de 630 mil inscritos no YouTube, vou estar divulgando uma pirataria, querendo ou não um hack de CS, mas não é um hack que te dar alguma vantagem injusta sobre os adversários. Eu estou gravando esse vídeo porque eu recebo inúmeros comentários de pessoas falando que amam o CS, que sonham em ter skins, que sonham em jogar CSGO, mas o PC não dá, não roda CS, não tem condições de comprar uma skin que pode ir de um real até um milhão de reais. Então assim, esse vídeo são para essas pessoas, CS Source, com um mod que o deixa extremamente parecido com o CSGO, você consegue jogar online, se você tem muita vontade e muito desejo de ter essa experiência, esse vídeo é para você. E antes que você me critique, cara, atire a primeira pedra, dê o dislike nesse vídeo, aquela pessoa que nunca usou nenhuma pirataria na vida, mas nenhuma. Quando eu comecei o canal, eu não tinha condições, então eu usei software de edição e de gravação, tudo pirataria, tudo pirataria, tudo pirataria. Sabemos que não é correto, sabemos que é imoral, mas é muito fácil julgar quando os seus erros estão maquiados, escondidos, é muito fácil julgar quando a gente está em uma posição de conforto. Então é isso, se você discorda, se você tem outro pensamento, eu respeito, ok, mas tente pensar por esse outro lado. No final de tudo, ninguém vai sair prejudificado. Vamos para o vídeo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês porque é muito legal. É muito legal. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utiliza o cupom EMERALDE para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utiliza o cupom CACHORROM337 e ganha 5% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Fala, rapaziada. Ah, rapaziada, eu estou com espinha, tá, mano? Fazia mó tempão que não aparecia uma espinha no meu rosto. E agora que está calor, minha pele fica mais olhosa. Eu estou com uma espinha ali, não tenho o que fazer. Porque, assim, poderia me maquiar, mas não sei, não sei fazer isso. Vamos reparem na minha espinha. Mas é muito viada. Viada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar um mod que vai transformar o seu CSSers no CSGO. Vários aspectos diferentes e vai te dar algumas skins também, umas skins legais. Créditos ao Skill Walker Games. Ele que colocou isso na internet para todos nós. Eu achei o vídeo dele super interessante. E o link de download que eu vou estar disponibilizando para vocês no Google Drive é dele. Eu baixei aqui no meu PC. Vou ensinar a instalação e vou jogar com vocês. É livre de vídeos, tá? Fiquem tranquilos. Então vamos para o tutorial. Então vamos lá. Para começar, você vai baixar o Skin Pack Roxo. Skins são fenomenais. Vocês vão gostar, vocês vão ficar animados. Tem que ter um InRar no computador. Então, se você não tem InRar, baixa também. Vou deixar o link na descrição. É simples. Bem, baixando, você vai extrair. E aí você vai ter essa pastinha aqui, ó. Skin Pack Roxo. Você vai abrindo, vai chegar nessa pasta Pack de Itens e vai ter tudo isso daqui. Salva isso. Deixa isso daqui quietinho na boa. Nasce o Steam. Você tem que ter o CS Surce. Se você não tem o CS Surce, tem como também baixar o CS Surce Pirata. Eu vou falando sobre isso depois. É aqui em Propriedades, arquivos locais, Procurar. E são essas pastas que importam. Bem, aí você vai abrir a pasta CS Strike. Logo após, a pasta Custom. E aqui você vai criar uma nova pasta e colocar o nome do usuário do seu computador. No caso, o meu está Cachorro 1337, ó. Muito fácil ver. Cachorro 1337. E aí, todo esse conteúdo aqui da pasta de skins, você vai copiar e colar aqui dentro dessa pasta que você criou, né, dentro ali dos arquivos do CS Surce. Então, ó, carregando. É muito simples. Beleza. Pronto. Feito isso, o pacote de skins está instalado. Vamos agora para algumas considerações. Eu vi alguns relatos e alguns vídeos de pessoas que jogaram, inclusive, online com esse modpack e não tomaram ban. Mas eu não estou dando 100% de garantia. Só faça isso caso você queira muito, mas muito, ter a sensação de jogar o CS GO com essas skins. E caso o CS GO não mod no seu computador. O CS Surce é mais leve, porém, ele é muito diferente do CS GO. Com esse mod, ele vai ficar muito mais parecido. Rapaziada, não querendo ser chato, mas pedindo mais uma vez. Caso você seja novo, se inscreva no canal. Se o que eu estou fazendo aqui é correto ou não, pô, é discutível. Mas eu juro que eu estou fazendo na melhor intenção, pensando nas pessoas mais humildes. E aí, eu peço que se você concorde comigo, se inscreva no canal. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Falta muito. Mas, ao mesmo tempo, não falta. Então, se inscreve aí que eu vou ficar muito feliz. Então, ó, o jogo está abrindo. Óbvio, não é a mesma coisa. Óbvio. Meu Deus. Está muito alto, cara. Deixa eu tirar aqui o som da música. Primeira vez que eu estou abrindo, né? Você pode procurar por servidores. E aqui tem alguns para jogar online. Pelo horário, né? Quando ninguém está on. Porcaria! Você consegue jogar. Eu vou criar um servidor só para mostrar para vocês como que funciona. É bem legal. Vou colocar aqui bots. E ele personaliza tudo para aparecer o CS GO. Então, até o menu para carregar, lembra o CS. Eu vou dar ok. Tem um bugzinho ali, um bugzinho aqui. Tá ligado? E, ó. Mano, que loucura, véi. A faca não é aquela classic cafona do CS Cersei. É a M9. A USP. Neonor. É um pack de skins na cor roxa. Tá ligado? Ó. M9 Safira com o Duba Pandora. Cara, está muito louco, mano. É a Dust 2 do Cersei. Não é a Dust do CS GO. Mas fica legal. Ó, o barulho é do CS GO. Não estou com a minha Sense aqui. Os bots estão bem idiotas. Vamos acabar com esse round logo? Tá preuda, pô. Tomei de bot. Morre, pô. Então, ó. Vamos fazer aqui a compra. O menu de compra está igual ao do CS GO. Vou comprar uma M4A1S. Vamos ver qual... Ah, não tenho dinheiro. Então, vou comprar uma Desert Eagle. E é uma Blaze e StatTrak. Não existe. Padrão Skin Changer, tá ligado? Vamos ver se a gente dá que é outra. Beleza. Deu que é outra. A gente pega a K do bot. É uma Nerider e StatTrak. Esse menu azul aqui que aparece, aqui no CS Search, você tinha que selecionar e clicar com o mouse para puxar o item. Por exemplo, para puxar a faca, não basta apertar só 3. Você tem que apertar 3 e clicar. E isso serve para... Enfim, todos os slots. Resumidamente, é o cachorro com 337 divulgando Skin Changer. Concordo com o Skin Changer? Não. Eu estou pensando, literalmente, naquele cara que me manda mensagem todos os dias, falando que tem o sonho de jogar CSGO e jogar com as skins. Isso aqui, mano, é um tira-gosto. É um tira-gosto para até você alcançar o seu sonho. Então, ó. WP Ateris. Inspeciona exatamente igual no CS. Então, ó. Vamos dar o retakezinho. Os caras plantaram a bomba. O Tab está diferente. Também. Beleza. Meu Deus. Você é louco, quer outra? Ó a PP Beezon. A Noobis. Os bots estão muito bugados, velho. Que loucura, mano. Deixa eu ver uma outra arma. Uma P-150. É a Vino, né? Alguma coisa Vino. Newk Vino. Que piada velha. Ó a P-150 bonita. Deu para escutar. Os caras estão indo aqui para ver. Eita. Mano, esse CS é muito esquisito, cara. Calma aí, maluca. Olha a AUG, que a Baraceptis está de track e nem existe. Lembrando, dá para jogar online. Não vi relato de ninguém tomando um VAC Ban jogando online. Mas é possível. Então, se você não quer arriscar a sua conta, não jogue online. Tá ligado? De forma nenhuma. Mesmo não tendo relato. Eu acho que não tem risco de VAC, porque os servidores não são da Valve. São servidores online, criados pela comunidade. E está mudando só o visual, né? Não está te dando nenhuma vantagem. Mas, mano, esse kit aqui, de M9 com Pandora, está sacana, velho. Está muito potente, velho. Muito god, muito god. Olha a P-90. É a PP Bison. Nossa, estava uma P-90 no chão, hein? Eu vi. AUG, quero ver a AUG. É, a AUG tinha que ser a Kihabaracept. Não é a StatTrek. O Zoom também não está no CSGO, está no CSS mesmo. Mas não há problema. Agora sim, está muito louco, mano. Está muito louco. Vamos matar na faca. Me deu dano ainda, velho. Vai descer. Meu Deus, velho. Eu estou muito ruim. Aqui não está minha sensa. Está esquisito. O spray aqui é tudo diferente. É divertido. Eu já fiz um vídeo jogando todos os CSs e o CSS é o que eu menos gosto, para ser sincero. Meu Deus, parece Paulinho jogando. Meu pai, meu amado. Bote do céu, segura esse spray. Como que deu o HS? Que mentira. Ah, não. Foi o mano da Glock. Foi o White. Que susto. O White cagou todo com o bicho. Deixa eu ver a fama. Ah, estou ligado. Esqueci o nome, mas eu estou ligado. Forte. Enfim, é isso, rapaziada. Existem outros mods com outras skins. Meu Deus. Três de cara com cinco, mano. Meu Deus do céu. Enfim, esse mod existe para CS 1.6, CS Conditions Heroes, até para o CSGO Mobile, que nem existe CSGO Mobile. Eu estou trazendo para o CS Source porque estruturalmente é mais parecido com o CSGO. É o mais semelhante. E lembrando, não estou motivando ninguém a baixar o mod para jogar CS Source com esse mod. É só para aqueles que têm muita, muita vontade de jogar com uma skin no CSGO e não tem condições. Tá ligado? Ou o CSGO não roda no computador. É isso. Resumindo para vocês. Então assim, entendam esse lado. Se coloque na posição do público-alvo desse vídeo. E outra coisa. É muito fácil julgar, né? E sair comentando bosta. Quando seus erros estão ascarados. Se isso que eu estou fazendo é um erro, né? Mas assim, se coloque no lugar do outro. Eu acho que esse é o principal. Cachorro, fiz. Não quero mais. Como que eu deixo a minha conta segura? Cara, simples, mano. Simples. Apaga tudo que você colocou naquela pastinha. Pode apagar. Vem aqui no CS Source. Propriedades. Arquivos locais. Verificar a integridade dos arquivos. Após isso, sua conta vai estar com 1. Vai voltar o que era normal. E o risco de VAC, que já era pouco. Agora é 0. Não tenho os 20 reais para o CS Source. Tem a opção do CS Source Pirata. Não aconselho. 20 reais, cara. Junta aí. Porque mesmo que você não queira depois utilizar esse pack. Se eu pensei que eu não rola do CSGO. Talvez o CS Source, mesmo sem skins. Mesmo com poucos servidores. Você consiga ali se divertir. E outra. O CS Pirata você não vai conseguir jogar online. Tá ligado? Então não vai ter muita graça. Não tem que se você quer jogar contra a boss. De qualquer maneira, no mesmo link que você encontra o pack de skins. Você também encontra o download do CS Source Pirata. Mas tomem muito cuidado. Façam com consciência. Só um vídeo presente aí. Para quem tem o desejo. Para quem quer ter um gostinho de como é jogar CSGO com skins. Ah, então baixe o skin changer. Cara, não. Você tomar um VAC no CSGO por conta de skin changer. É muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. Além de que. Esse vídeo também é muito para o cara que não roda CSGO no PC. Então como o cara que não roda CSGO. Vai querer rodar o skin changer no CSGO. Não, não. Não, não. É o stressvio. Transcrição e Legendas Pedro Negri